Patio Bito Patio Bito Salve, salve galera Chegamos aqui de volta na padaria Alguém tá servido aí galera? Olha o que tem aqui O eletrônico de Guia das Mães Vamos colocar aqui Vamos ver como que tá a garra Fazer uns trocados aqui Porque vamos jogar De uma travinha aqui mesmo Vamos ver se ele vem Se ele não vem, nós desiste Vai jogar na parte de trás dele Lá pra tentar mexer Opa, acho que é a trava galerinha Acho que é a trava Ergueu muito bonito Acho que é a trava galerinha Ah, se voltou Lá no canto Mas eu acho que é a trava galerinha Se eu ver que não vem Eu vou em outro Tentar jogar lá pra trás Pra tentar Olha aí Nossa, aqui é o que ele vem Galerinha Nossa É a trava galerinha Difícil agora Aqui não vai encaixar galerinha Não vai encaixar Se a máquina tivesse cheia Ele tinha jogado lá dentro Galerinha Tá na trava Mas aqui eu acho que não vai vir galerinha Eu não vou conseguir dar encaixe aqui nele Ou vou ter que parar De filmar aqui Filmar só com as duas mãos Pra dar um Ó Tá na trava galerinha Mas não vai vir Eu vou ter que pausear aqui galerinha Jogar com as duas mãos Pra Acertar a jogada aqui na cabeça dele Vou pausear aqui Agora encaixou galerinha Encaixou Encaixou e veio Eu consegui acho que filmar galerinha Encaixou e veio galerinha Ah é Jogar com as duas mãos é outra coisa Eu acho que pegou filando galerinha Nem sei Tem mais uma jogada aqui Encaixou e veio galerinha Que saga galerinha Galerinha Que saga Que saga galerinha Encaixou e veio galerinha Mas tinha que jogar com as duas mãos Olha aí ó galerinha Mas esse aqui é difícil galerinha Esse não é fácil vir Mas ele deu um encaixinhozinho bem certinho Aqui no meio do pescoço Ele tava aqui né A garra veio Deitou Mas daí quando eu trouxe Ele deu bem certinho no meio do pescoço Galerinha Olha aí ó Deu louco Deu boa Uma saga finalizada com Sucesso galerinha Sucesso mesmo Valeu Caçadores de Ursinhos Olha a tremedeira Olha o nervosismo do Piau Meu Deus do céu Não foi fácil galerinha Caçadores de Ursinhos Boa noite Boa noite Boa noite Obrigado.